Olá Geek! Hoje eu tô aqui pra ensinar vocês a lavar o seu traje, o seu cosplay, sem danificar ele, sem precisar botar na máquina. A gente tem muito cosplay e muito traje que a gente não pode lavar na máquina, não tem que lavar na mão, ou às vezes nem isso, porque tem fio, essas coisas, então eu vou te dar a dica das dicas. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo, não se esquece do seu like, se ajuda bastante aqui no canal, que esse vídeo vai começar! Como eu falei, nós temos alguns trajes que você não pode lavar, no caso tem que lavar seco, ou precisa lavar a mão. Você não aguenta mais lavar roupa em casa? E aí eu recebi uma dica incrível do Marcos Pacheco, que é cosplayer, cosmaker e figurinista, e ele me explicou como eu consigo lavar o meu traje de um modo muito fácil, e sem precisar botar em máquina, ou lavar a mão, ou nada disso. Já, é a roupa, tudo aqui, roupa! É uma coisa que ele usa nos figurinos dele de teatro, então isso quer dizer que é lavado e usado dessa forma, dia após dia, ensaio após ensaio, peça após peça, e não deixa de ser mais ou menos o que nós cosplayers fazemos. Muitas vezes a gente tem que usar o mesmo cosplay por vários dias consecutivos, e a gente não quer ser o cosplayer pedido do rolê, por favor, não seja o cosplayer pedido do rolê. Então eu vou explicar pra vocês como é que é, você vai precisar de uma vodka barata. Tá difícil, viu? É de descer, tô voltando pra trás. Fio, não vai pegar esminófili, não vai pegar nem esminófili, não vai pegar Absolut, não vai pegar Grey Boost, não vai pegar nada dessas coisas. Pega aquela vodka mais barata. Quando eu tô muito doido, eu não me encantou. Você vai pegar um ótimo amaciante, então tem que pegar um amaciante bem cheiroso, bem bom, tá? E também você vai pegar Lisoforme, que aqui em Portugal tem outro nome, que é esse nome que vocês estão vendo aqui. O que vai acontecer? Não sei. A vodka, ela é basicamente de puro álcool destilado, então isso vai poder ajudar você a desinfectar a situação e a tirar o cheiro. O Lisoforme, ele é antibactericido, então ele vai tirar todas as bactérias, aquele fedor, aquela catinha que fica entranhada. E o amaciante, ele vai dar cheiro. Nossa, você tá cheirosa! Então você vai pegar um copinho de amaciante, um copinho de Lisoforme e vai encher aí o resto, dependendo da quantidade que você precisa, de vodka. Isso dentro desse recipiente pra você espirrar. Dependendo do que você for fazer, se tem um recipiente menor, dependendo do que você for fazer, se tem um recipiente maior. Depois você vai fazer essa misturinha, dá uma misturadinha assim e aí você não chacoalha muito não, porque senão o amaciante vai ficar cheio de bolha. E aí, rapaz... E aí você vai jogar isso por toda a sua roupa, né? Vira a roupa ao contrário, não joga em cima de preferência, porque o seu suor vai estar embaixo. E aí, por acaso, se tiver algum fio, alguma coisa, tem que ser na parte onde não tem esses fios, por favor. E aí você vai espalhar isso por toda a sua roupa e deixar ele secar naturalmente. Como não é muita quantidade de líquido, isso vai secar rápido e você vai conseguir usar aí rapidamente. Quando eu tava em Belém e eu tinha vários trabalhos ao longo do dia, eu ia e voltava do apartamento onde eu tava pra trabalhar. Então, toda vez que eu voltava, Belém, muito úmido, traduzindo, suava muito. Eu ia lá e fazia essa limpeza, espirrava em toda a minha roupa de viúva negra. Descansava, a gente ia em torno de 3 horas aí de descanso até o próximo trabalho. Passava isso, descansava. Quando eu já chegava pra próxima 3 horas, quando eu ia vestir, a roupa já estava seca e ela estava cheirosa. E aí a gente conseguia ir pro próximo trabalho com a roupa limpa, cheirosa, sem catinga. Então, essa é a minha super dica. Espero que vocês tenham gostado. Foi o Marcos Pacheco que ensinou. Ele também tem um vídeo parecido com esse lá no Instagram dele. Vocês podem sempre conferir, sempre que esquecerem. Se você curtiu, curte aqui embaixo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. Eu também tô no Facebook, no Instagram e no TikTok com o BiaCaConturse e no Twitter com o BiaCaConturse. Beijo. Tchau.